Hoje a gente vai pegar a jabuticaba, a gente já fez o vídeo da jabuticaba preta, agora a gente vai fazer da branca, né? E olha, você já pode começar, mãe. Uhum, pode pegar. Uma, duas. Fala com eles, daqui a pouco você volta pra mostrar. Daqui a pouco vocês voltam pra mostrar. Daqui a pouco eu volto. Eu volto pra te mostrar, tá, galerinha? Ô, galerinha, olha que nós voltamos pra te mostrar como a gente falamos, né? E olha que você viu o tantão que deu. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Deixa o like.